Depois de três anos, frutos nessa figueira e não encontrando, diz assim, cortaia, porque ela está ocupando a terra ainda inutilmente, por que ela está ocupando a terra inutilmente? Mas tinha que ser um empregado, um viandeiro, aquele que cultivava a vinha, que entendia da plantação, que sabia em cada colo a qual planta ele tinha plantado e diz assim, não meu senhor, desde que eu esterco, ou logo estou esterco, escalo a raiz dessa figueira, eu começo a tratar dela, a cuidar dela, quem sabe esse ano ela produzirá frutos, e se ela não produzir, o senhor pode guardar, sabe o que eu quero dizer nessa noite, você, muitas vezes chegou aqui como figueira estéreo, como aquele que está sonhando que o senhor vem...